O que é o jogo? O jogo de uma grande penalidade sem dúvida nenhuma, se alguém tem que se lamentar é que o jogador do Bolonês poderia ter evitado aquela ação naquele momento. O resto o árbitro esteve muito bem e se tivéssemos que ganhar por mais golos, a única equipa que teve possibilidades de fazer mais de um golo foi a equipa do Sporting.